Religar e Conhecimento e Religião está de volta. Hoje eu recebo o Rabino Leonardo Lanatti. A nossa conversa é sobre o papel da espiritualidade no processo de cura. Nós estávamos falando sobre cura integral, não é mesmo, Rabino Leonardo? E você nos explicava sobre como é que o judaísmo compreende a alma na sua dimensão como mente, como sentimento, como espírito, não é isso? A gente podia comentar cada um desses aspectos na compreensão do judaísmo. Comecemos pela mente, por exemplo. Então, na área mental, durante o processo de cura, é importante avaliar as crenças da pessoa. As crenças têm influência no processo. Então, se a pessoa tem uma crença de que a oração tem força, tem poder, isso vai ajudar. Se a pessoa tem uma crença numa vida após a morte, isso vai ajudá-la. Se a pessoa tem uma crença de que ela tem um papel no mundo importante, uma missão a cumprir, a realizar, isso vai dar mais forças para ela superar a crise da saúde. Então, uma das questões que todos nós devemos sempre estar trabalhando são as nossas crenças. E, quando estivermos nesse processo de cura, pensar, ter tempo para pensar, avaliar, e, às vezes, fazer alguma mudança nessas crenças. Então, é um momento muito rico de avaliação e também de uso dessas crenças a favor da cura. Isso daí, então, no processo de cura da alma, seria o papel da mente. Seria, então, pensar nesses aspectos. É isso? Exato. Um dos aspectos que você mencionou é a crença em vida após a morte. E, quando a pessoa não tem uma crença dessa natureza ou alguma das outras que você mencionou, isso tem um impacto negativo? Significa, necessariamente, ter um aspecto negativo ou dificultador? Não necessariamente. Não necessariamente. Aí, depende, isso tem que ser analisado individualmente. Como eu disse, cada pessoa é um pequeno universo. Então, algumas pessoas conseguem viver com serenidade, mesmo sem uma crença em uma vida após a morte. Mas é raro. Você disse que já atendeu até ateus, não é? No hospital, já atendi ateus. De fato, o número de ateus é pequeno. Acho que é isso que você faz menção, que é raro, não é? Bom, outro aspecto é o papel dos sentimentos, que é a dimensão psicológica. O que ela difere da dimensão mente da alma? Aí, nós temos que estar mais sensíveis e perceber o estado emocional da pessoa. Sim, o estado emocional. Se ela está ansiosa ou não, se ela está deprimida ou não, se ela está se sentindo culpada ou não. E é interessante, nesse grupo que eu tive no Hospital Bom Samaritano, nos Estados Unidos, uma das primeiras dinâmicas que o padre, o Nicolas, o capelão-chefe, fazia conosco, era quais são os seus sentimentos a respeito do hospital. E todo mundo colocava no papel dor, sofrimento, morte, tudo negativo. Quando ele falou, mas, pessoal, existem também alívio da dor, cura, reencontro com pessoas queridas, fazer as pazes com as pessoas. Então, o hospital não precisa ser sempre associado a sentimentos negativos. Então, ele abriu nossos olhos, mas, realmente, muitas pessoas têm uma associação pesada e negativa em relação ao hospital. Tem gente até que tem dificuldade de visitar doentes por causa do hospital, que não se sente bem no ambiente hospitalar. Então, a gente tem que avaliar isso, se a pessoa, como a pessoa está sentindo nesse ambiente hospitalar, é um passo em direção à morte ou é um passo em direção à vida? Antigamente, se falava que UTI, isso é uma brincadeira, uma piada, UTI era Unidade de Transporte para o Infinito. Então, quem fazia essa piada já imaginava, olha, se está na UTI, está com o pé na cova, está indo para o outro lado. Mas, realmente, o que a gente vê hoje em dia é que a UTI tem inúmeros recursos para salvar a vida da pessoa. Agora, imagina o que a pessoa está sentindo no hospital. é essa associação negativa ou é a associação positiva? Eu estou aqui porque eu estou prestes a morrer ou eu estou aqui para ser salvo e voltar bem para casa? Então, tem que estar atento a isso, né? E sempre imaginar que você deve, primeiro, ouvir e estar atento aos sentimentos das pessoas. muitas vezes, ir ao fundo do poço com ela, quando ela está deprimida, triste, chateada, para depois reerguê-la, tirá-la lentamente do fundo do poço. Normalmente, nós fazemos de errado, a pessoa está deprimida, triste, a gente vem muito animado, contando piada, contando coisa gozada, querendo, através dessa postura, elevá-la. Mas, geralmente, não dá muito certo. Então, a postura ideal é vai ao fundo do poço com a pessoa, tenha um pouco de empatia, sinta a dor, o sofrimento dessa pessoa. Quando essa pessoa se sente compreendida, você começa a levantá-la e tirar do fundo do poço. Uma outra dimensão do processo de cura da alma é a dimensão espiritual. E aqui você, então, entra com o tema das orações. Sim. Qual que é o papel? Nós somos religiosos, então nós acreditamos na força da oração. E, na tradição judaica, qualquer pessoa que visita um paciente deve oferecer uma oração ali no local. Pode ser em silêncio, pode ser pronunciando as palavras em voz alta, pode ser em português, pode ser em hebraico, mas a orientação judaica realiza uma oração com a pessoa doente. Então, existe a crença dentro do judaísmo do poder da oração. A oração atrairia forças divinas para o processo de cura. Existem alguns estudos, nos Estados Unidos e em alguns outros lugares, onde colocaram grupos de pessoas rezando para um determinado indivíduo. e outras pessoas que estavam passando pelo mesmo tipo de doença não tinham um grupo de pessoas rezando por elas. E essas pessoas que tinham orações sendo realizadas por elas tinham um percentual de cura mais alto do que aquelas pessoas que não tinham ninguém rezando por elas. Então, é uma indicação, uma tentativa de tentar mostrar cientificamente algum poder de cura. Mas o judaísmo também nos adverte que cura não é magia. Então, não existe garantia de que sua oração, por mais repleta de fé, força e concentração, ela vai ser respondida com sim. Esse indivíduo vai ser curado. Então, a decisão final cabe a Deus e nós não temos controle sobre Deus. Então, a oração é um apelo, é um chamado, mas não é garantia e não é magia. Então, existem as orações espontâneas, existem alguns trechos bíblicos que podem ser usados e dentro do judaísmo, um dos textos bíblicos mais usados no processo de cura são os salmos. Então, existem seleções de salmos, nem todos os salmos são apropriados, mas existem muitos salmos que têm uma mensagem de força, de esperança, de fé, que realmente são muito apropriados para o uso nesse processo. E, assim, a pessoa pode rezar um salmo junto ou pode também selecionar uma determinada frase do salmo em português ou em hebraico, escrever essa frase, deixar ela por perto, repetir essa frase, usá-la como um mantra de meditação. Então, você repetir lentamente essa frase do salmo inúmeras vezes, usando como mantra de oração. E nos judaísmo também existem melodias para rezar os salmos. Então, um judeu que conhece alguma melodia pode também estar usando ao rezar esse salmo. Existe uma fé muito grande nos judaísmo também na força da canção, né? Que o canto ele também promove a cura. Então, isso é muito importante. O judaísmo, novamente, eu falei que o judaísmo é muito auditivo, né? E canto sempre é bem-vindo e sempre faz muito bem. Rabino Leonardo, prazer recebê-lo novamente. Obrigado por esse programa. A gente tem tido a oportunidade de falar sobre esse tema. Foi um prazer estar com você. Somos um projeto de extensão do programa de pós-graduação em Ciências da Religião da PUC Minas. Você pode conhecer as nossas atividades, nossos cursos de mestrado e de doutorado através da nossa página na internet pucminas.br barra ppgcr. Obrigado a você que nos acompanha, obrigado a toda a nossa equipe. Nós voltamos na semana que vem com mais um Religare, conhecimento e religião. Um abraço muito cordial. Até lá. Legenda Adriana Zanotto